Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, eu tô muito feliz por estar gravando mais um vídeo aqui pro canal Eu passei por um período horrível, cara, tava com gripe, não tava conseguindo fazer nada Tava de cama praticamente o dia inteiro E hoje já estou muito melhor, estou trazendo aqui nesse vídeo os 10 melhor jogos de aventura para Android Mano, jogos impecáveis, cara, incríveis demais Então vão estar todos aqui na descrição pra vocês baixarem, então sem mais delongas, vamos pro vídeo E esse vídeo está sendo patrocinado pelo aplicativo Apower Mirror Que é um aplicativo de espelhamento de tela onde você pode compartilhar a tela do seu celular com o seu computador De uma forma muito simples, é só você baixar o aplicativo no celular e o programa no PC Dessa forma você consegue conectar o seu celular através da rede Wi-Fi ou USB Dessa forma você consegue usar o seu celular no computador Como vocês podem ver aí o aplicativo está funcionando perfeitamente A gente pode vir aqui e virar pra um lado e pro outro Olha só a agilidade que está em relação à transmissão dos dados Eu posso mexer à vontade aqui, eu posso gravar também a tela direto no computador sem problema algum Então vai estar aqui o primeiro link da descrição pra vocês conferirem esse aplicativo Que eu super recomendo, tamo junto e vamos pros jogos Os vídeos já sabemos que vocêsjam at kindaem E agora eu vou te deixar aqui Eu vou te настоящir A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 Up all night 星空の Up all night 歌声が 暗闇の中 抜け出し 君へfly high Up all night 星空の Header また見ぬ世界へと 飛び立つの 生きたて 信じて 伝え アーメン 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL